Me constrange A viver o seu amor me constrange A levar as boas novas de paz e vida Em vida Me trouxe a cruz Olhos que não viram a corrupção Como um cordeiro mudo Esquilce de tudo Mas nem por um segundo hesitou Ele vem E seja preparado Ele vem Um abrir e fechar dos olhos Como um relâmpago É a volta do Filho de Deus Ele vem E seja preparado Ele vem Um abrir e fechar dos olhos Como um relâmpago É a volta do Filho de Deus É a volta do Filho de Deus Me constrange Ao viver o teu amor Me constrange A levar as boas novas de paz e vida Em vida Em vida Me trouxe a cruz Olhos que não viram a corrupção Como um cordeiro mudo Esquilce de tudo Esquilce de tudo Esquilce de tudo Mas nem por um segundo hesitou Ele vem Ele vem E seja preparado Ele vem Um abrir e fechar dos olhos Como um relâmpago É a volta do Filho de Deus Ele vem Ele vem E seja preparado Ele vem Um abrir e fechar dos olhos Como um relâmpago É a volta do Filho de Deus Ele vem Ele vem Esteja preparado Ele vem 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 Ele vem